Sempre quando chega a noite, estrelas vem iluminar E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você, só pra mim Estrela, não se esconda, pois tem que eu vou te encontrar Vamos viajar e a tem que te fez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Estrela, por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão